A CIDADE NO BRASIL Você parece curioso sobre as coisas. Você parece um executivo. Olhe em volta. É trabalho meu. Angust, me conta. Você já matou alguém? Eu vou pedir que você feche os olhos e visualize a história que eu vou contar. Nós não nos conhecemos? Ai, me desculpa, mas eu acho que é ele. Era tipo a perfeição total. Por que você está fazendo isso? Porque me deu vontade. Uma mentira precisa ser repetida inúmeras vezes para se firmar como verdade. Eu passei dois anos te procurando. O que você sabe? Algum problema, senhor? Abram essa porta! Que joguinho é esse que você está fazendo? Acha mesmo que é um jogo? O que você quer de mim? A perfeição é alcançada não quando não há mais nada a acrescentar, mas quando não há nada que se possa retirar. Então, eu vou fazer o nosso jogo. O que você quer de mim? E aí, eu vou fazer o nosso jogo.